E aí, Bonnie? Vamos ver quem é o melhor coelho na batalha de rap? Esse coelho bobinho acha que tem chance contra mim? É claro que eu tenho. Já ganhei do perna longa e agora eu vou te amassar. Não vai não. Já vou pegar a minha guitarra. O rei da guitarra rimando no microfone. Tô muito talentoso, prazer, o meu nome é Bonnie. Se liga no ritmo, a neira da minha guitarra. Vou amassar o coelho, o tosco da cara pisar. Vou te fazer amarelar aqui nesse tubelo. Enquanto tu tente, pode que tá tudo amarelo. Enquanto tu tá preso, um circo digital. Aqui na pizzaria, o Bonnie mata geral. Você mata geral? Só se for de teta. Não tu é uma lata podre que tá enferrujado há séculos. O meu dente é assim mesmo, podreto bobinho. Não sou feio igual o Bonnie, eu sou bonitinho. Olha que coisa horrível, guitarrista animatrônico. Tocando mal assim, tu não anima, só dá pânico. É mais desafinado que o Fred no vocal. Vai perder pro Jack's, tu incrível, circo digital. Cê não é bonitinho e manda tu que não tem afinação. Feiozo e magrelo, suas pernas fina são. Não serve pra ser vocalista, é nem guitarrista. Só serve pra ser paquetado, paquerista. Tu é medroso e covarde, isso não é segredo. Abandonou sua essa briga que fugiu de gredo. Na primeira noite aqui já seria o seu fim. Fugir do Kalf é fácil, quero ver fugir de brilho. Fugir do Kalf é fácil, fugir de você também. Quero ver fugir daqui, porta de saída não tem. De tanto procurar saída o Kalf enlouqueceu. De tanta rima fraca, aqui você já perdeu. Diz que mata geral, aí na pizzaria. Mas ela é tão podre que está sempre vazia. Assiste sua banda, ninguém aguentaria. Cê acha que me pega, mas não pega nem vigia. O que ninguém aguenta é o seu desenho, então se ligue. É mais colorido e infantil que tampa pig. Meu jogo é mais da hora, tem que controlar o vigia. Mas toma jump scare e se deixa acabar a energia. Melhor ficar quieto, você já encheu o saco. Ninguém liga pra sua rima, bate cara e no papo. Na pang e na batalha, o Bony dá um show. Sua rima falta qualidade, também falta pro. Se acha porque toca nessa banda de amadores. O Bony dá um show, só se for um show de horrores. Você toca guitarra e quer pagar de metaleiro. Mas peça um robozinho feito de metal fuleiro. Falou da Peppa Pig, olha só que ironia. Ela é uma porquinha e sua rima é porcaria. Já ganhei do perna longa e tu teve o mesmo fim. Qual é o próximo coelho que vai perder pra mim? Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal. Deixa o like e obrigado por assistir até o final.